Música Fala corredores, tudo bem? Dando sequência a nossa série de vídeos sobre a ASICS Golden Run Hoje vamos falar sobre a feira e entrega de kits Sim, a Golden Run tem feira Como já é tradicional em todas as etapas que ela fez Também vai ter esse ano E com local novo Esse ano será no Centro de Convenções Sul América Sim, se você já correu a Maratona do Rio, a meia Sabe muito bem do que eu estou falando É lá mesmo, no mesmo local Se você não conhece, é ali próximo à Prefeitura do Rio Fácil de chegar de metrô É só descer na Estação Estácio Fica ali em torno de 200 metros Saiu na Estação Estácio, na saída da Prefeitura Atravessa a rua, vai à esquerda Já vai ver um prédio verde à sua esquerda assim É lá A feira acontece tanto na sexta quanto no sábado Que antecedem a prova, ou seja Dias 27 e 28 de julho Tanto na sexta quanto no sábado Das 10 da manhã às 18 horas Não deixe para a última hora E é importante você visitar a feira Para muita gente, inclusive, que vai fazer pela primeira vez Os 21K, é o primeiro contato com feira Tem gente que vem de fora, não tem oportunidade de participar de expo em provas É uma grande oportunidade Na feira do ano passado, inclusive Tinha uma esteira que fazia o pace Os atletas de Elite da Maratona Nós éramos pendurados em cintos O caminhão era uma esteira Você calçava um tênis da marca A marca, inclusive, emprestava você o tênis Para você poder testar e ver quanto tempo você conseguia fazer No pace da Elite Será que vem a esteira de novo esse ano? Vamos aguardar Com certeza vai ter alguma surpresa Mas além disso, todos os anos nas feiras tem Exposição de suplementos Marcas que estão apoiando a prova Além de mesa redonda Bate-papo com profissionais Filoterapeutas, médicos, atletas Para ver sua melhor estratégia para a prova Assuntos variados relacionados à corrida Inclusive também Aquele contato com vários corredores do Brasil inteiro Que vem correr a prova Nós estaremos lá também gravando tudo Na feira, no sábado Já vou, a parte da manhã, estarei passando por lá Beleza? E, obviamente Lá na feira será a entrega de kits Então, aproveita, já pega o seu kit Já conhece algumas novidades de marcas Tenha a oportunidade, inclusive De comprar produtos exclusivos da prova Porque a Exx tem uma lojinha lá Em todos os eventos Tanto da prova quanto da marca Então, é uma boa oportunidade de você, de repente Esquecer alguma coisa na sua viagem Lá tem como comprar um gel Um calçado, um calção Sempre tem oportunidade da feira para salvar a galera Tá beleza? Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo E eu te convido a assistir o vídeo de dica do ano passado Nós mostramos todo o percurso da prova Mas, em detalhe, não se atente às datas Porque, como o vídeo foi gravado do ano passado As datas, obviamente, serão do ano passado E serão todas atualizadas nos vídeos da série Beleza? Então, assista o vídeo de dica da prova Ele mostra o percurso todo Desde a largada do Leblon Até o fim da prova Na chegada no Aterro do Flamengo É importante você ver porque nele vai ter Onde será hidratação Onde tem túnel Onde tem subida Onde ficar afunilado Onde aumenta a pista Então, observe esses detalhes No vídeo da dica da prova do ano passado E também te convido a assistir o vídeo da prova do ano passado Para mostrar como é que aconteceu a prova Beleza? O link dos dois vídeos está aqui na descrição E eu vou deixar no final do vídeo também Para você poder assistir Tá ok? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que vai fazer a prova pela primeira vez Vai correr os primeiros 21k da vida Vai correr essa prova Quer fazer o melhor tempo Essa é a dica Essa série de vídeos que nós estamos fazendo Pode, de repente, salvar a sua prova Dá aquela manobra pra gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que nossos vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre em primeira mão E como essa série tem vídeos diários Você não perde conteúdo Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa quilometragem Pra ficar bem fácil Programa quilometragem com K Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram Programa quilometragem tudo junto Pra gente colocar sua foto No nosso mural de foto semanal Inclusive vai ter um mural exclusivo da Golden Já pensou você aparecer no mural da Golden? Bacana, né? E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí